Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam, com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Oi gente, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Eu aposto que já aconteceu de você zerar um jogo e quando você vai ver a lista de chefes dele ou algum amigo fala com você, você fala, caramba, eu não encontrei esse chefe no jogo. Isso porque o chefe era meio que secreto ou tinha alguns esquemas para você fazer para encontrá-lo. Mas com esforço, você voltando ali no lugar ou começando o jogo de novo, você pode enfrentar esse chefe normalmente. Porém, existem jogos aí que os chefes são ocultos que você não consegue enfrentar. Isso porque eles estão lá, estão presentes everywhere, mas estão escondidos dentro dos arquivos do jogo. Assim como fizemos o vídeo sobre as fases excluídas dentro dos jogos, é óbvio que muitos jogos também deixam chefes ali, e muitas vezes chefes extremamente funcionais, porém que eles não colocam dentro do jogo. Por alguma decisão da empresa ou algum motivo, eles decidem remover isso daí. E aí você fica a vernaví, você fica falando, poxa, seria legal ter esse bichinho aqui para a gente lutar. Era mais conteúdo, mas não dá. Infelizmente esses chefes aí estão escondidos e apenas com às vezes usos de hacks ou algumas avançadas técnicas aí de programação que você consegue trazer esses inimigos à tona. Então a gente começa o vídeo, dê seu like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo ver esses chefinhos malucos. Bem, vamos começar aqui com Silent Hill. Bem, Silent Hill, ele tem alguns inimigos barra chefes ali que estão escondidos dentro do jogo. Inclusive eles têm nomenclatura, eles têm moldes 3D, tudo muito funcionando, né? E tipo, alguns deles que eles encontram é relacionado ao medo, assim, de alguma pessoa. Então sei lá, às vezes a pessoa tem medo de borboleta, eu não sei se alguém tem medo de borboleta. Mas por exemplo, esse inimigo acaba sendo encontrado no jogo e eles têm uma nomeação, tipo assim, Borboleta é BTFY, né, que significa butterfly, ou sapo que é frog, FRG, cobra, snake, SNK. Porém, dentro dos arquivos do jogo tem um inimigo chamado CKN e eu acho que CKN significa chicken, talvez, uma galinha. E é, tem uma galinha escondida dentro dos arquivos do jogo. É um inimigo muito feio, mano, e sinceramente não parece muito uma galinha. Na verdade parece mais aquelas galinhas de borracha que você aperta e faz aquele barulho estranho. Mas meio, mais deformado e estranho. Parece meio meme esse bicho, ele é muito estranho. E por algum motivo, ou talvez por ser feio e estranho demais, apesar que a gente tá falando de Silent Hill. Mas ele foi removido do jogo, ele tá lá dentro dos arquivos, os caras conseguem ali trazer, né, o molde todo 3D, o inimigo tem movimentações e tal. Bem feinho, bem xoxo, mas tá lá, uma galinha dentro do jogo. Olha que maravilhoso esse chefinho, hein? E não foi muito tempo que eu trouxe a Speed Run de Bob Esponja, né, a Batalha na Fenda do Biquíni. E esse jogo também tem um chefe excluído que é bem legal se fosse adicionado ao jogo. Assim que você derrota o chefe ali do Bob Esponja, robozão, que você tem que, tipo, disparar os mísseis ali nos pontos certos, né, você tem uma cutscene que simplesmente o robô, ele adquire uns braços musculosos infláveis, que tem até isso no episódio, se eu não me engano, do Bob Esponja. E aí você tem que entrar dentro do robô pra destruí-lo por dentro, né, porque o robô começa a ficar todo louco, descontrolado. E aí você entra, que é basicamente a fase ali final do jogo, você entra dentro do robô e por dentro você vai passando as fases de plataforma lá destruindo o robô. Porém, na cutscene, quando você vai entrar, o Patrick fica ali fora, né. E aí possivelmente aqui teria uma luta, enquanto você passa por aquela fase ali dentro, em paralelo também teria uma luta do Patrick contra o Bob Esponja ali musculoso. Tanto que você vê ali os pontinhos fracos do robô musculoso, né. Então, seria uma luta ali do Patrick versus o robô, enquanto o Bob Esponja também talvez tenha uma fase dentro da cabeça ali. Então, essa luta foi excluída, você não luta contra o Bob Esponja robô com o Patrick. Só que o Bob Esponja robô musculoso, ele tem uns movimentos, tudo feito já, muitas coisas ali, né, que ficaram ali prontas, mas não foram usadas. Então, ele era pra ser um chefe na versão da luta do Patrick. Ele tem uns puros lá, que jogam em área, ele solta umas bolhas. É boot louco, mas não dá pra lutar com ele. É, removeram e não colocaram isso na versão do remake. Embora eles colocaram alguns conteúdos cortados, esse aqui não, ia ser legal de se ver um chefe novo, né. E Sonic Mania também tem o seu chefe deletado, e um chefe extremamente funcional. É como se ele tivesse sido feito perfeitinho, e na última hora removido do jogo. E eu tô falando do Egg Junkin. Esse chefe, ele é bem parecido com o Gapsule lá do Sonic Knuckles, só que aqui ele é feito com pedra, papel e tesoura, então você tem que acertar ali o botão, enquanto ele tem aqueles braços ali com umas massas, ele vai defendendo, você tem que tentar acertar o botão pra ganhar ele meio que no pedra, papel e tesoura, né. E assim você vai derrotar esse chefe. Ele é totalmente funcional, ele funciona perfeitinho a movimentação, os ataques, a defesa. Ali quando você acerta ele, né, e ele fica meio que no modo meio Berserk, ele vai ficar balançando igual um louco. E cara, é um chefe legalzinho, sabe. Por que removê-lo? Eu não entendi, não há explicação aí pra isso, pelo menos eu não encontrei nenhuma explicação. Mas que, tipo, foi bem nos finais mesmo, porque ele está praticamente 100% concluído. Talvez um polimento ou outro, e ele pode ser trazido ali pro jogo também, por meio de códigos. Dá pra você colocar esse daí, spawnar ele no meio de uma fase, por exemplo, e lutar contra ele. De tão certinho ele está feito ali. Cuphead talvez seja o jogo mais fácil de você conseguir acessar no PC, tá, os chefes excluídos desses jogos. Porque apenas modificando um arquivinho lá, você consegue ter uma versão de debug do jogo, como se fosse uma versão admin de desenvolvedor, e que você consegue ativar esses chefes. Embora muitos deles apareceram, embora muitos chefes tenham aparecido no trailer, tipo uma versão diferente ali do Devil, ou alguns outros chefinhos que foram removidos totalmente, eles não estão dentro do jogo. Alguns protótipos e alguns inimigos quase prontos, chefes quase prontos, ficaram ali. E um deles é uma torradeira. Pois é, uma torradeira que tem cara de capiroto, e que ela meio que tipo solta umas labaredas de fogo, e você tem que desviar quando você está na plataforma, o que é muito louco. Esse daqui é o mais completinho, porque os outros já estão numa fase bem de protótipo. Tanto que alguns nem tem animação, como é um outro inimigo que vai soltando umas luzes verdes, e vai aparecendo uma cabeça de um dos devs ali, que basicamente era para simular alguns projetos desse inimigo. A única coisa que ele tem, mais ou menos, é um efeitozinho de dano, mas é tudo imagem estática num fundo preto. Então esse aqui está numa versão muito mais primária, do que o outro chefe, né? Mas ainda assim, dá para você meio que jogar, e tomar até dano dele. E por último, temos outro chefe que você consegue jogar, que é um chefe que seria uma espécie de luta contra um chefe relacionado à imagem de cartas, né? Então você teria que, tipo, um minigame do lado, que você tem que encaixar ali, e ir spawnando, e ao mesmo tempo que você talvez ia ter que ir atirando. Até porque a mecânica não está completa, o conceito está ali, né? É uma luta de cartas, você tem que, tipo, fazer um... parece meio que um Tetris da vida. Você tem que combinar as cores, a la Candy Crush, né? Combinar as cores dos negocinhos, talvez. E enquanto você lutaria com esse chefe de cartas, né? E tá ali, tá ali no jogo, mas não tem nada funcional. Mas era um chefe que viria à tona também. Mas que por algum motivo, ou porque não encaixaria talvez bem no jogo, não ficaria muito divertido, eles foram removidos. E como eu trouxe no último vídeo de fases, a From Software é mestra em deixar coisas dentro do jogo. E Bloodborne e Dark Souls são perfeitos exemplos para isso. E o bizarro do Bloodborne, cara, é porque, tipo assim, esses chefes, quando eles eram descobertos, alguém entrava, e era muito mais difícil fazer isso, né? Porque o Playstation, ele é bloqueado em si, então o cara tinha que desbloquear o Playstation, se eu não me engano, para conseguir mexer nos arquivos do Bloodborne, porque ele é um jogo exclusivo, diferente no PC, que você faz isso muito mais fácil, né? Ou no emulador, dá para fazer agora. E eles mexiam nos arquivos do jogo, e conseguiam ver e achar moldes desses chefes excluídos, né? E acharam, tipo, uma cobra gigante, que é o Snake Ball, acharam uma versão de um dos chefes da presença da lua do jogo, só que numa versão meio sem textura, meio gosmenta, e é como se fosse uma versão número 2, talvez uma versão de teste que eles fizeram, e também acharam uma fera, uma besta ali, numa forma de luta de chefes também, com movimentos e tudo. E o bizarro disso é que os caras conseguiam colocar isso dentro do cálice. O cálice, para quem não joga Bloodborne, é basicamente leves que são meio que gerados, procedualmente, aleatoriamente, e quando você cria um cálice, você pode compartilhar o mesmo cálice com outra pessoa online. Então os caras criavam o cálice, colocavam esses inimigos dentro, e você podia entrar nos cálices desses caras que meio que hackearam o jogo, e enfrentar esses inimigos que não estavam lá dentro. Olha que bizarro. Eu trouxe até vídeo de eu mesmo lutando com alguns desses chefes, que alguns nem tem como matar, eles estão ali apenas, mas tem movimento, são meio bugados, sim, porque estão semi-incompletos, mas tem movimento em tudo, cara. É bizarro isso aqui. E dava pra lutar, todo mundo conseguia compartilhar o chefe, quando os caras descobriam isso. Era muito louco. E, bem, funciona, né? Tá funcional, mas foram excluídos do jogo. E por último, talvez um dos mais populares chefes ali, agora de Dark Souls, do Dark Souls 1, é o Rei Morto-Vivo, o Yarrell. Esse inimigo, ele era pra aparecer ali na área dos Four Kings, provavelmente, porque ele era um dos reis ali. E ele é um chefe. E esse chefe, ele tem, tipo, movimento já de chefe, ele tem sons que estavam dentro do arquivo do jogo, sons de ataque, sons de meio que grito quando ele ataca. Tinha uma armadura bem feita ali, embora faltando um pouquinho de polimento, mas tava lá, o chefe tava lá. E, tipo, foi uma parada que a galera especulou muito, do que ele era, no quesito de história, né? Inclusive, um dos motivos da galera, né, destrinchar Dark Souls é pra descobrir mais sobre as histórias do jogo, nos processos ali, né, de coisas excluídas, qual a intenção dos desenvolvedores. E ele tava lá, e os caras conseguiam trazer, tanto que teve um mod, inclusive, né, que foi o Daughters of Ash, que trouxe ele como um chefe completo do jogo. Você podia enfrentar, ele tinha movimentos que eram meio que novos também, que os modders colocaram, mas que o molde desse chefe foi totalmente reaproveitado desse chefe excluído do jogo. Ele tava lá, pegue perfeitinho, voltava talvez, mais alguns ajustes para colocar como um chefe. Mas a FromSoft já decidiu removê-lo, e ele foi removido pra sempre, de dentro do jogo, e ninguém enfrentou, a não ser que você baixe um mod. E aí, meus buchatos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela atenção de vocês, um beijo grande abraço, um beijo no popô, até o próximo vídeo, é nóis, e fui. E aí,